Tá, vamos lá. Vamos começar aqui agora. Bem-vindo a mais um... Pode falar. Bom que tu vai editar depois, né? Edito, edito. Mas é claro que as piores partes eu sempre deixo, tá legal? Bem-vindo a mais um videocast. E hoje o tema vai ser polêmico. Hoje a gente vai descobrir se a Jai ou se é pra alguma coisa ou se é totalmente descartado. Eu tô aqui hoje com o Michel. Tudo certo, Michel? Tudo certo, Felipe. E aí, pessoal? Beleza? Tudo bem? Legal, Michel. Michel, fala mais um pouco... Se apresenta mais um pouco o que você é e qual é a sua relação com a Jai ou pra estar aqui do outro lado defendendo isso. Tá, então, pessoal. Hoje eu sou a Jai ou o coach aqui no mercado de São Paulo. Estou há uns três anos já trabalhando com isso. E o mundo de agilidade, pra mim, começou faz uns cinco, seis anos atrás quando eu descobri o Scurancing. Eu era, vamos dizer que eu era analista de negócio na época e a empresa começou a fazer essa migração do modelo um pouco mais tradicional pro modelo um pouco mais ágil e a gente começou a implantar o Scrum. Então, eu me apaixonei por esse método, por essa metodologia, esse framework e fui começar a estudar mais sobre essa nova gestão. Então, foi então que eu comecei a estudar mais sobre Product Owner. Eu gostava muito da parte de produto, de ter o meu produto, falar que aquele produto é meu. Eu que construí, eu que tive as ideias, eu que escrevi as regras. Então, eu virei Product Owner na época, fui estudando mais, trabalhei como Scrum Master e tal. Então, passei por todos esses papéis da agilidade, vamos dizer assim. E hoje eu sou a Jai ou o coach, que eu trabalho um pouco a questão de cultura organizacional também e gestão de times, né? Gestão de times, estratégias, estratégias organizacionais também. Então, é mais isso que eu faço hoje. Ah, legal. Você tem bastante envolvimento, querendo ou não, com todo tipo de produto, né? Todo tipo de ferramenta. Sim, exato. Exato. Eu passei um pouquinho por cada etapa, vamos dizer assim. Hoje eu sou a Jai ou o coach, então eu tenho um pedacinho de conhecimento de cada área, vamos dizer assim. Legal. E aproveitando que você já conhece tanta ferramenta, provavelmente você deve utilizar algumas tecnologias do dia a dia também. Me fala aí, qual que é o seu aplicativo ou tecnologia favorita e por quê? Então, hoje, nessa quarentena, nesse cenário de incerteza que a gente está passando, a minha tecnologia favorita são duas, vamos dizer assim. Tem o Netflix, que eu estou direto nessa tecnologia, eu acho sensacional o que os caras estão fazendo. E a Alura e outros sites de cursos online, vamos dizer assim. É onde eu estou aproveitando também para sair um pouco da minha zona de conforto, que vamos dizer que é um mundo de agilidade, e estudar alguma coisa que eu não tenho tanto conhecimento, como marketing digital ou como qualquer outra coisa, como mais a parte técnica, talvez. Então, eu estou fazendo o meu próprio planejamento e estou usando essas ferramentas open sources aí do mercado para aprender. Legal. Então, você é um cara que você curte esse sistema por assinatura, né? Porque hoje é muito comum ter sistema por assinatura, né? O Netflix, o Spotify. Sim, sim, bastante. É questão de conforto, na verdade, né, cara? Tu paga um serviço ali mensal e tu tem esse conforto. Tipo, o iFood, a Rappi. A Rappi, nesse momento de incerteza que ninguém quer sair de casa, hoje mesmo pediu almoço pela Rappi. Entrei lá, o cara veio, me cobrou um valor. Eu achei um pouco alto, na verdade, o valor do Rappi. Mas o cara foi lá, fez a compra para mim, trouxe e tal. Preparei o almoço e tudo usando a tecnologia. Isso é sensacional. Tudo animal, fantástico. E aproveitando que a gente já está falando desses modelos aí de ferramenta e de serviço. Eu sei que muitos deles têm cultura ágil na veia, né? Muitos deles foram desenvolvidos cultura ágil. Tipo o Spotify, né? Que tem o case aí. Queria saber um pouco mais de você, do que você estudou aí. entrando já mais dentro do mundo ágil. De onde que surgiu esse papo de ágil, antes de mais nada? Legal. Que nem você falou, o Spotify. O Spotify tem um case muito bacana. Que ele ficou conhecido no mercado, né? Como o tal modelo Spotify. Que nada mais é que um Scrum of Scale. Que é um Scrum escalado. É um pouquinho mais complexo. Mas é tipo um Scrum na empresa inteira. Que tem a parte escalada da empresa. Então, tu desescala primeiro. Tu vê o que o processo funciona e não funciona. Para depois conseguir escalar o Scrum na empresa inteira. Então, foi assim que a Spotify fez. É um case muito bacana. E Netflix. E entre outras empresas aí. Que tem uns cases bem bacanas. E respondendo a tua pergunta. De onde surgiu a Agile, né, cara? Para entender um pouco sobre a agilidade. De onde surgiu esse cara aí. A gente tem que entender como surgiu o modelo tradicional, né? Porque eu acredito que o modelo ágil. Querendo ou não, é a evolução do modelo tradicional que utilizavam na época. E engenharia de software. Que é aquele modelo waterfall que eles falam. Que é o modelo cascata. Que é análise, planejamento, construção, teste, entrega para o cliente, homologação e tal. Ele surgiu. Essa engenharia de software surgiu com base em outras engenharias. Tipo a engenharia civil. Que é o cara faz o desenho na planta. Então, faz toda análise, todo planejamento. Mostra para o cliente. O cliente assina. Gostei do apartamento. Eles constroem. Quando entrega o apartamento. Lá no final, só no final o cliente vai ver. Então, o cliente tem dois contatos com o produto, vamos dizer assim. Que é o início, onde ele assina o contrato. E no final, quando ele recebe o apartamento. Pode ser que lá no final ele não goste do que foi feito. Só que agora não tem mais como devolver. Já está no contrato. É aquilo. Está assinado. Então, a engenharia de software é a mesma coisa. Onde perdia-se muito tempo na análise de requisito. Que é a primeira etapa do projeto. Analisava, analisava. Depois, apresentava. Fechava o escopo. Fazia toda a análise de requisito. Fechava o escopo. Apresentava para o cliente. O cliente assinava. Beleza. Eu acho que é isso que eu quero. O cliente falava. Eu acho que é isso que eu quero. Beleza. Vamos lá. Então, fechava o escopo. Assinava o contrato. E começava a construção. Aí, fazia o planejamento do software. Dois anos e meio lá para construir o software. Aí, começava a construir. Aí, finalizando a construção. Testava. Era outra etapa. Fazia o teste. E, no final, entregava para o cliente. Então, o cliente recebia o software lá no final. Que, muitas vezes, já não era necessidade dele. Já mudou alguma lei. Já mudou alguma regra. Ah, esse botão aqui já não faz mais isso. Então, não funcionava. Por quê? Tu tinha que mexer no software inteiro. E o retrabalho disso. E o custo. Rasgar dinheiro era muito. Então, por isso que surgiu o agile. Então, uma grande diferença do modelo tradicional para o modelo ágil. É essa questão de escopo. Provavelmente, tu vai me perguntar isso. Só que eu já estou falando. É a questão de escopo. Então, lá no modelo tradicional, eles fechavam o escopo e era aquilo. Não pode mudar mais nada. Então, o feedback do cliente era no início. Na hora de assinar o contrato do software. É isso que eu quero. E lá no final, quando recebia o software funcionando. E foi então que algumas pessoas, que eu não vou citar o nome aqui, eles começaram a fazer análise e pensar assim, meu, esse modelo não está funcionando. Por quê? Porque quando a gente trabalha no mundo de software, os requisitos mudam constantemente. Então, o cliente, às vezes, pede um quadrado, agora que é uma bola. E no modelo tradicional, tu não consegue fazer essa alteração tão fácil. Por quê? Tu fechou o contrato. Aí que vem a evolução para o modelo ágil. O modelo ágil é o seguinte. A gente trabalha três etapas, tem a etapa de escopo. Então, onde a gente faz o escopo, tem o fluxo de trabalho e tem o feedback. Então, essas são as três diferenças básicas entre o modelo tradicional e o modelo ágil. No modelo tradicional, a análise de escopo, como eu falei, é fechada. E no modelo ágil, ela é aberta. Então, a gente faz uma imersão com o cliente, a gente faz uma inception, a gente roda um sprint, que são métodos ágeis do mercado também. E a gente identifica o que o cliente deseja primeiro. Então, a gente vai identificar lá quais vão ser as primeiras funcionalidades do produto que a gente vai entregar, que é o famoso MVP, entendeu? Então, a gente vai entregando o valor aos pouquinhos para o cliente. Então, o escopo é flexível. A gente não delimita o escopo, a gente não fecha ele. A gente deixa ele aberto e vai entregando conforme as funcionalidades e enriquecendo o produto. Entregando mais valor a cada entrega, certo? O fluxo de trabalho, como que é? No modelo tradicional, tu tem análise, planejamento, trabalha, 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 testa e entrega. No modelo ágil, não. O fluxo é diferente. Tu faz a imersão, tu entende que o cliente, tu prioriza o que tu vai desenvolver, tu começa a construir. E tu sempre está em contato com o cliente. Então, a cada uma semana, duas semanas, que é a tua sprint, vamos dizer assim, tu está em contato com o cliente. Então, tu pega, tu faz um pouquinho e mostra para ele. Olha, cliente, fiz isso. Está legal? Ele vai falar. Está legal. Vamos continuar. Ou ele vai falar, não, Michel, não está legal. Vamos priorizar isso, que é mais importante para mim. Vamos deixar isso para depois. Aí, como você trabalha com a Jai, cada 15 dias é um ciclo novo, tu consegue fazer essa adaptação que ele está pedindo, entendeu? Então, essa é uma grande diferença, que é o fluxo de trabalho, além do feedback. Como eu falei, no modelo tradicional, a gente tem o feedback no início e no fim, na entrega. E no modelo ágil, a gente tem o feedback quase todos os dias. com o cliente. Então, a cada ciclo de entrega, a cada análise que tu precisa fazer, tu tem a participação do cliente, que é a peça mais importante quando a gente está trabalhando com a Jai, que é o cliente. Respondido? Respondido. Legal para caramba. E agora, eu queria saber se tem algum case grande no mercado aí, que você fala, putz, isso aqui é uma empresa que usou a Jai e é ideal para vender, que o a Jai funciona. Tem case que, de fato, usou a Jai e a galera consegue pesquisar? É uma empresa grande? Sim. Na verdade, tem vários cases. Tem até um site na Jai, na Scrum Alliance, lá que tem vários cases. Tem da Adobe, tem da Samsung, tem da Netflix. Um que eu conheço muito e que eu fiz um artigo sobre isso, até lá no LinkedIn, lá foi o meu primeiro artigo, foi do modelo Spotify, que é um case que eu estudei, vamos dizer assim. Esse case aí, eles usam a Jai, eles são puro ágil lá no Spotify, e lá eles formam os modelos de squad, né? Então, cada squad é responsável por um pedacinho do produto. Então, essa squad, ela é super multidisciplinar, e como eu falei, cada squad tem um pedacinho do produto. Vamos dizer que uma squad cuida daquela parte de playlist que a gente tem aqui do lado, que a nossa playlist que a gente utiliza. Então, tem um time que é responsável por aquilo. Tem um time que é responsável pelo dashboard inicial lá, que tem os discos com as músicas de sugestão para você ouvir. Rock, pop rock, maché, pagode. Então, tem um time que cuida daquilo. E cada time desse é responsável pelo produto. Se ele quiser pintar lá a tela dele de rosa, ele põe rosa. Se ele quiser pôr laranjada, ele põe laranjada. Não tem nenhum líder direto que vai falar para ele que tem ou não tem o que fazer. Uma coisa que tem é, o time tem que estar alinhado com os objetivos da squad, e tem que estar alinhado com os objetivos estratégicos da empresa. Então, o cara não vai botar a tela de rosa porque ele sabe que não é rosa, é preto. Então, eles têm uma certa autonomia, só que tem que ter uma autonomia alinhada com os objetivos da squad, do time dele e da empresa. Então, só para você entender, esses caras, eles começaram em um time, pequenininho, rodando Scrum. Foram rodando Scrum e tal, e começaram a rodar em outros times. E quando eles viram, eles já surgiram no mercado como modelo Spotify, que tem até vídeo no YouTube do pessoal falando lá, que trabalhou lá, do modelo Spotify, que eu considero que é um Scrum escalado, como eu te falei, é uma metodologia de mercado, é um Scrum escalado que escala a organização inteira e cada um tem a sua autonomia para agir num pedacinho do produto. Então, é um case bem bacana, que vale a pena estudar mais a fundo, para quem tiver curiosidade aí. Tem no YouTube, é bem legal. Então, eu aconselho dar uma lida lá, uma estudada mais a fundo. Legal. E hoje eu queria até aproveitar, isso aqui não estava no script, mas eu quero aproveitar para deixar cravado na pedra isso aqui. Hoje você é Agile Coach, é isso? Isso, isso. E qual que é a diferença do Agile Coach para o Scrum Master? O Agile Coach, o Scrum Master é o seguinte. Muita gente confunde o Scrum Master, o Agilista, o PO, o Agile Coach. A galera confunde todos esses caras. Respondendo a tua pergunta, o Scrum Master, ele é um papel do Scrum. Então, o que é o Scrum? O Scrum é um framework. O framework tem três papéis. Tem o Scrum Master, tem o Product Owner e tem o Development Team, que é o time de desenvolvimento. Então, o Scrum Master, ele é o mestre Scrum. Esse cara tem que saber tudo sobre o Scrum. Todas as cerimônias, como que funciona. Ele tem que ser um facilitador, um treinador do time. Ele tem que ser o pai de todo mundo, vamos dizer assim. Ele tem que resolver tudo o que tem pela frente. Então, ele só sabe muito do Scrum. O Scrum Master é Scrum. E o Agile Coach é o quê? É um cara que conhece vários outros métodos ágeis no mercado. Design Think, Sprint, Service Design. Manja um pouco de UX. Manja muito da parte administrativa, organizacional também. Que é um cara que vai cuidar de estratégia organizacional, de produto, de time, para escalar o Scrum na organização também. Então, é um cara que conhece também ferramentas de coaching para ajudar o time a resolver problemas na organização. Não só técnico, mas problemas comportamentais, de engajamento, de qualquer outra coisa que seja diferente da parte técnica também. Então, esse cara aí, vamos dizer que... Não sei como que eu posso nomear esse cara. Esse cara é foda. Esse cara é um cara foda. É um cara que tem bastante desafio no dia a dia, vamos pensar assim. Já que você citou desafio aí, depois de você ter me explicado alguns cases de o Agile funciona e tudo mais, mas ainda assim, eu acho que tem muita empresa que ela fica receosa de implementar o Agile. Aí, eu queria saber de você, já que você já viveu essa experiência mais de uma vez, qual que é as maiores dificuldades na hora de começar a implementar Scrum em alguma empresa? Legal. Eu concordo com você. Tem muita empresa que quer virar ágil, mas não sabe o que é ágil. Tem muita empresa que coloca lá uma mesinha de ping-pong e um post-it na parede e acha que é ágil e continua no Go Horse na galera. E não é assim. A maior dificuldade que eu vejo hoje é a motivação, uma frase que eu costumo dizer, que eu aprendi com um amigo meu, é a motivação por trás da transformação. A gente quer transformar para ser ágil, a gente quer transformar. Mas qual que é a motivação do CEO, do CTO, do CIO? Esses caras realmente querem. Por quê? Porque se tu sai do modelo tradicional, para tu começar a entrar no modelo ágil, tu vai ter vários desafios. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Tem muitos desafios, tem a própria cultura da organização, que é o time de negócio pede, 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 pede para a tecnologia, a tecnologia faz, 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 faz e atropela backlog, atropela tarefa, atropela tudo para atender a área de negócio. Agora, pensa você trabalhando com metodologias ágeis, que tu faz um planejamento da tua semana, da tua sprint, e tu tem que cumprir aquele planejamento. Então, a área de negócio vai falar assim, meu Deus, eu não posso esperar 15 dias para resolver esse problema, eu preciso para amanhã, então não vai funcionar. Então, tem uma mudança aí de, não vou dizer mindset, sei lá, mas de comportamento que a empresa vai ter que aprender a fazer. tem também processos centralizados, que aquele líder que ele acha que a empresa precisa dele para tudo, então o cara fica segurando tudo aqui, não consegue delegar as informações, ou tem medo de delegar para o time dele executar, entendeu? Então, fica tudo para esse cara segurar, e quando você vê, acontece o problema, ou estoura alguma coisa complexa, porque estava centralizado esse processo. Então, tem muitas coisas que essa empresa tem que aprender antes de querer mudar para o ágil. O que eu aconselho, assim, né? Eu aconselho pegar um projeto, um produto novo, montar uma squad, montar um time responsável por aquele projeto, por aquele produto, e começar aos pouquinhos, começar a rodar o scrum ali devagarinho, montar um kanban na parede, ou ter um kanban visual na parede, que ajuda bastante, sair um pouco da ferramenta, ou quem não tem... Quem está começando com isso, sai, coloca na parede, ir para o time ver, o time ir lá levantar, mudar o papelzinho, fazer a dele em frente ao kanban, até para começar a movimentar essa cultura, sabe? Essa cultura ágil, que não é, pô, pega aí, faz, eu preciso para amanhã. Não, não existe isso. Na cultura ágil, não existe isso. Então, é planejado, executado e entregue. Por isso que tem ciclos interativos com o cliente a cada semana. Entendeu? É planejamento, execução e entregue. Então, é um desafio muito grande que essas empresas têm. Eu até escrevi um artigo também sobre isso, que está lá no LinkedIn, são os quatro, cinco desafios que as empresas tradicionalistas vão ter na migração do modelo ágil, para o modelo ágil, né? Então, tem lá. Lá no meu LinkedIn, eu não lembro de todos, tá? Eu falei de dois, três aqui para você. Vai estar na descrição aqui. Pode deixar que vai estar o link na descrição. Legal, legal. Eu não lembro de todos, eu fiz faz um tempinho atrás já, mas é interessante. É bem legal. E elas acabam atropelando um pouco o manifesto ágil, né? O manifesto ágil tem quatro valores lá também. Eu anotei aqui porque eu não lembro de cabeça. Eu não sou aquele... É, eu não sou aquele cara de teoria que fica decorando coisa para dizer que sabe, sabe? O meu negócio é fazer mesmo. E... Eu prefiro fazer do que ficar decorando e ensinando coisa que eu nunca fiz. Então, eu gosto de ensinar coisa que eu fiz. O primeiro valor do manifesto ágil fala o seguinte, que interações entre os indivíduos é mais importante que processos e ferramentas. Então, o que significa? A empresa vai ter que deixar os times de desenvolvimento ter interação entre eles. Isso é mais importante que um processo ou uma ferramenta. Um processo que eu digo é o seguinte, ah, o time A não pode falar com o time B, porque senão vai tirar a atenção do time B. Isso não existe. Tem que ter interação. Tem que compartilhar o conhecimento. Isso é muito mais importante que um processo, não deixar fazer ou usar uma ferramenta quadrada, vamos dizer assim. Ferramenta é bom? É. Só que tem como adaptar na parede, fazer na parede para entregar o produto. Isso que eu quero dizer. Não que não é importante. É importante. Mas o que é mais importante é a interação entre os indivíduos. Outra coisa. Segundo o valor do manifesto ágil. Software funcionando é mais importante do que documentação detalhada. Então, o que é o resultado do trabalho? É o software funcionando. Independente da documentação. A documentação é importante? Só que não precisa ficar perdendo tempo fazendo um monte de documentação do software e entregar uma documentação legal e o software não. Não, está errado. Entrega o software, ok. E uma documentação complementar se der tempo. Como eu falei, não estou falando que não é importante. É importante a documentação, só que o software funcionando é muito mais importante. Terceiro valor do manifesto ágil. Colaboração com o cliente é mais importante do que negociação com o contrato. Então, colaborar com o teu cliente, estar do lado dele, aproximar ele do produto, é muito mais importante do que negociação com o contrato. Diferente do modelo tradicional, que nem eu te falei. Negociação com o contrato. O que eu escrevi lá, escrevi e acabou. Ah, tu pediu desse jeito, está escrito no contrato, eu não vou fazer. No manifesto ágil diz. Colaboração com o cliente é muito mais importante que negociação com o contrato. Então, vamos fazer um acordo aqui entre eu e você. Beleza, o que está me pedindo para mudar esse fluxo aqui, eu vou precisar, sei lá, de três dias para fazer. Então, eu vou tirar três dias a mais do nosso planejamento lá na frente. Então, ao invés de eu te entregar isso, eu vou fazer isso que eu estava pedindo agora, mas não vou entregar isso. Beleza? Beleza. Então, vamos lá, vamos fazer. E o quarto e último valor, diz que é responder a mudança é muito mais importante do que seguir um plano. Então, o manifesto ágil fala. A gente está pronto, o time está pronto para responder a mudança, uma mudança de requisito, uma mudança de regra, é muito mais importante do que seguir aquele plano bonitinho que foi feito lá no começo. Como a gente trabalha com o modelo ágil, a gente sabe que isso muda toda hora. O cliente muda. O cliente pede uma coisa e quer outra, ou ele pede uma coisa e não sabe o que ele pediu direito. Então, no modelo ágil, por isso que a gente tem o PO. O PO é o cara responsável por garantir que aquilo que o time está fazendo está certo. Está alinhado com o cliente, está dentro da expectativa do cliente e do time. Então, por isso que a gente tem o PO também. Então, essas empresas, continuando a tua pergunta, está ficando muito longa, mas vamos lá. Vamos lá, está legal, está legal. Então, respondendo a tua pergunta, essas empresas terão muito desafio. E um deles bate direto com o manifesto do ágil. Por quê? Porque eles vão falar que ferramenta e processo é mais importante que interação entre os indivíduos. ah, não, tenho que usar essa ferramenta, tenho que fazer esse processo. É muito mais importante ter o registro do que a interação. Eu acho errado, desculpa. Eu sou muito do manifesto ágil. Então, a gente que é do mundo ágil, a gente não decora. Eu vou dizer para ti que decora, mas é mentira, porque eu não decorei o manifesto ágil, eu nem decoro. Eu sigo muito os valores deles no meu dia a dia. Então, dou muito mais valor para as pessoas. Eu quero que as coisas funcionem muito mais rápido. não gostem de burocracia. Sou um cara meio chato, assim mesmo. Gosto de fazer na hora e esquecer um pouco essa parte burocrática. Então, esses são os desafios das empresas tradicionalistas no modelo para o modelo ágil, sabe? Na migração para o modelo ágil. Puta, legal, animal isso aí. E já que você citou até um exemplo de como a empresa começa a implementar, já encaminhando aí para a nossa reta final, o que você deixa de dica para aquele jovem gafanhoto que quer trilhar o caminho de agilista? O cara que está começando a entrar no mundo ágil, o que você indica para ele ver primeiro? ou qual que são os ensinamentos básicos ali do Mestre Miyagi? Legal, vamos lá. Separei aqui uns livros também. Está aqui do meu lado e já vou mostrar também. O que que eu sugiro, né? Esse cara que quer mudar de carreira. Estou até escrevendo um artigo sobre isso. Estava escrevendo nesse exato momento para alavancar sua carreira no mundo ágil, para quem quer mudar a carreira, para quem quer começar. Então, uma coisa é o cara vai ter que entender um pouquinho sobre gestão de projetos. Se o cara é um desenvolvedor, o cara é um UX, o cara é um analista de negócio, qualquer função que ele seja hoje, ele tem que entender como quer fazer uma gestão de projetos. O que que é o modelo tradicional? O que que é o waterfall? Como que é a engenharia de software? Como que a engenharia de software foi construída? O básico mesmo, só o básico. E aí, esse cara vai entender qual que é a diferença do modelo ágil para o modelo tradicional. Então, o cara vai tirar a própria conclusão dele. O que que ele prefere? Modelo tradicional ou modelo ágil? Então, esse cara vai começar a estudar um pouquinho tradicional e vai começar a se aprofundar muito no modelo ágil. Resumindo, é ciclos de experimentações, entregas constantes e feedback com o cliente. É isso. É uma da grande diferença do modelo direcional. Esse cara vai ter que fazer o seguinte, vai ter que estudar o manifesto ágil, vai estudar o que aqueles 17 caras escreveram lá, eles se juntaram e falaram assim, como que a gente constrói software? Isso é o manifesto ágil. Eles se juntaram. Eles se juntaram, o escritor do Scrum, o Jeff Suntley, o Kim Schrauber, eles se juntaram com mais outras pessoas e escreveram o manifesto ágil. Então, esse cara tem que conhecer o manifesto ágil para ver se faz sentido para ele ou não. E depois que esse cara saber o modelo tradicional, conhecer um pouco o manifesto ágil, como surgiu isso tudo, apesar que o manifesto ágil foi escrito em 2001, bem depois dos métodos ágeis Scrum, XP, entre outros lá. Então, em 2001, que esses caras se juntaram e fizeram isso. Então, ele vai ter que estudar o modelo tradicional, o modelo manifesto ágil. E eu começaria, eu sugiro que comece pelo Scrum, que é o modelo mais utilizado no mercado hoje. O Scrum é muito fácil de entender, é bem fácil de entender, só que é difícil de dominar. Então, tu vai ler livro, tu vai fazer curso, tu vai entender, tu vai pensar assim, meu, que fácil, cara. Mas no dia a dia com o teu time, tu vai ver que é difícil dominar o Scrum. É difícil fazer com que o Scrum pode 100%. É muito difícil. Tem muita coisa que impede. Por isso que a gente tem o mestre do Scrum, que é o Scrum Master. É responsável por fazer que tudo isso funcione. Então, aqui, eu tenho esse livro aqui, que é super conhecido no mercado, né? Que é a metade do... A arte, o dobro do trabalho, a metade do tempo. Então, esse livro é muito bom. Tem o By the Book do Scrum. Se tu digitar na internet, lá o guia, o guia do Scrum em português tem. Eu acho que são 14 páginas, se eu não me lembro, se eu não me engano. 14 páginas. Tu lê, tu já entende o que é o Scrum. Depois tu começa a ir para outros livros de Scrum. Aí, tu tem conceitos, né? Como startup chuta, que já fugindo do Scrum é outro método. Startup chuta. Aí, tu tem o Sprint, que, para mim, é o método mais legal do mercado. Ganha de Scrum, ganha de qualquer coisa. Esse método é muito bom. Então, assim que o cara começar, né? Entender o mundo de gestão de projetos, entender o Scrum, entender o manifesto ágil, aí o cara vai começar a entender o que é essa pegada ágil. Qual que é a diferença? O cara vai começar a ir para cima e vai começar a estudar outras coisas. Aí, quando ele vê, ele está trabalhando como Scrum Master, começando a trabalhar lá de Scrum Master Junior, aprendendo com alguém que já é Scrum Master em alguma empresa. Uma coisa que eu gosto de fazer é pegar pessoas do meu time que querem migrar para essa área de agilidade e ajudar os caras a não dar a função. Agora, lógico, tu não vai virar um Scrum Master da noite para o dia, mas eu vou começar a te treinar e te ensinar o que é isso. Então, vem comigo e acompanha como a gente faz no dia a dia para tu ir aprendendo. Então, eu costumo dizer que na prática, que vai fazer o cara um mestre mesmo, o cara vai aprender, é na prática. porque livro e curso é fácil entender, tá ligado? Tu vai lá, escreve, decora, aquilo, beleza. Mas na prática, que é o problema, vamos dizer assim. Mas não é impossível, mas não é impossível, é fácil. É anos de experiência, vamos dizer assim, né? Aí, tu vai aprender. Pô, legal, Michel. Muito legal esse papo aí. E aproveitando que a gente está nesse caminho, você é um cara que você já tem anos, que você já experimentou, viu o que dá certo e o que não dá certo. Então, você já tem um conhecimento muito grande nessa área de agilidade. Vamos aproveitar, então, esse último momento aqui para você divulgar. Tem algum... Pode fazer o seu jabá, se você quer compartilhar o seu LinkedIn, alguma página, algum projeto para a gente colocar aqui nos comentários. Legal, vamos lá. Eu tenho o meu LinkedIn lá, é Michel Dionísio, sigam lá. Tem bastante conteúdo bacana que eu sempre estou postando lá, bastante artigo. Eu sou... Eu criei o Minuto Ágil também no Instagram, que tem quase 2 mil seguidores lá já. Então, a gente coloca todo dia conteúdo sobre carreira, inovação, sobre agilidade. E o que eu quero com esse Instagram, essa comunidade, é levar conhecimento para quem não tem. Não é ganhar dinheiro, não é ficar famoso, não é nada. É levar conhecimento para quem não tem. porque tem muita gente que se considera Scrum Master, só que não sabe o que o Scrum Master faz. Ou se considera Scrum Master e confunde Scrum Master com P.O. O cara está perdido, vamos dizer assim. Não vou culpar esse cara. Aqui a ideia não é culpar esse cara, mas sim ajudar esse cara. E também a ideia do Instagram é colocar mensagens rápidas para a galera para eles entenderem uma mensagem bem rápida, direta, vamos dizer assim, o que é o que eu estou falando lá. Então, tem bastante conteúdo que a galera está seguindo. Os comentários são bem legais. A galera vem no feed e comenta, vem no privado e fala, meu, que legal essa iniciativa de ensinar. Então, a minha ideia é ensinar todo mundo e ajudar as pessoas que querem entrar na carreira Agile. Então, podem procurar que eu vou ajudar. E também, do Minuto Agile no Instagram, a gente está criando um canal no YouTube que a gente vai começar a gravar vídeos também, vídeos curtos, sobre qual é a diferença do Agile Coach, do Agilista e do Scrum Master. Eu vou explicar qual é a diferença do modelo tradicional para o modelo Agile. Vou explicar também através de vídeos, não só através de posts no Instagram. Então, vai vir bastante conteúdo legal nos próximos meses. Espero que vocês curtam lá, me sigam e vamos compartilhar esse conhecimento e essa comunidade Agile no mercado. Acho que é isso aí, meu garoto. Show, Michel. Excelente. Então, quem quiser conferir o trabalho do Michel, o link vai estar aqui na descrição, tanto no perfil do LinkedIn quanto para as redes sociais, porque por mais que você leia mil páginas, mil páginas de um livro não se equivale a um ano de experiência no campo de batalha. E o Michel tem bastante experiência nesse ramo. Então, é isso aí. Hoje o papo foi esse aí, sobre Agile. Uma coisa, uma coisa que eu esqueci de comentar. Eu lancei um livro, já está na Amazon. Como eu falei, a ideia não é ganhar dinheiro, mas eu escrevi um livro, tem quase 90 páginas, com mais de 20 metodologias utilizadas no mercado. Então, ele já está lá na Amazon. O estúdio está lá, métodos ágeis. Vai aparecer lá um livrinho de capa amarela, escrito lá por Michel Deunis. Então, já está lá na Amazon, está na Hotmart, está em todas as plataformas aí. A gente já vendeu algumas cópias, umas 20, 30 cópias. Então, eu coloquei um valor minúsculo, que não vale o valor do livro. O valor do livro é muito gigantesco, porque tem muita coisa legal, muita coisa para quem está começando. É um material, vamos dizer que é um material inicial para quem quer entrar para a carreira. Não é uma coisa tão expert, tão detalhada, tão focada sobre metodologia ágil. É mais abrangente. Ele fala em todos os métodos ágeis do mercado. Então, para quem está começando e quer se tornar um agilista, um agile coach no futuro, é um baita livro para começar a carreira, vamos dizer assim. Depois, eu te mando o link. É um livro, né? Depois que você absorveu tanta experiência, você pegar e resumir todos aqueles livros e você usar a experiência num livro só. Uma porta de entrada perfeita para quem está começando. Exatamente. Eu coloquei minhas experiências com os métodos que eu conheço e dei mais uma pesquisada. Eu vou dizer para ti que foi mais ou menos meio de 2019 para frente que eu comecei a escrever esse livro lá em maio, junho de 2019. Então, foi bastante tempo de estudo. Não foi dois, três meses. Não foi quarentena. Não foi nada. Era um projeto meu que já estava assim gatinhando lá atrás e realmente saiu do forno agora e já está lá na Amazon. Então, como é o meu primeiro livro, não teve lançamento, não teve nada. Eu só coloquei lá, coloquei um valor bem baixinho para todo mundo comprar e todo mundo ser ajudado nessa carreira aí. Porque o objetivo, o meu objetivo, é levar o conhecimento para esse pessoal e ajudar eles na carreira também, alavancarem sua carreira no mundo do armo. Esse é o objetivo. Legal. E eu acho que o melhor de tudo é que o livro ele leva a seu espírito. Você não, como você disse, você não é um cara muito da teoria, você é da prática. Então, é um livro escrito 100% com a experiência do campo de batalha. Exato. É isso aí. Legal, Michel. Muito obrigado. Um abraço. Valeu por ter participado desse programa aí. Espero te ver mais vezes aí. Tudo de bom. Valeu, galera. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. E é isso aí. Foi muito legal. Até a próxima. Valeu, pessoal.